Acorde amor Todas para mim Não vá Não vá embora Ó meu amor Foram quase doze anos De vida vivida Em comum No outro mundo Não te deixarão Entrar sem mim Acorde amor Acorde a alma Diga que está fingindo Diga qualquer coisa Pelo amor de Deus Diga que está com sono Que foi só o remédio Que você bebeu O dia está amanhecendo E daqui a pouco Estará nos jornais Mulher cansou do seu marido E foi buscar a morte Pra encontrar a paz Acorde amor Acorde amor Eu já chamei nossos vizinhos Do oitavo andar Acorde amor Não vou dizer adeus Do oitavo andar Não vou dizer adeus Do oitavo andar Não vou dizer adeus Não vou dizer adeus Não vou dizer adeus Não vou dizer adeus